A administradora das Casas Bahia, Duponto, Extra.com, entre outras empresas, a Via tem lojas físicas em mais de 400 cidades brasileiras e aproximadamente 53 mil funcionários. A empresa passou por uma transformação digital adaptada à realidade do varejo, com um suporte robusto tanto para dias comuns quanto para datas festivas e promocionais. Tudo começou em 2018 com a implementação do Microsoft 365. Para a Black Friday, a Via criou uma extensão do Data Center com o suporte da nuvem Microsoft. Em 2019, a empresa deu mais um passo com o Dynamics 365. Com o suporte do Azure Kubernetes Service, a Via bateu seu recorde de vendas na Black Friday 2019 com 1,1 bilhão de reais em um dia e 2,2 bilhões de reais no período da Black Friday em 2019, de quinta até segunda-feira. Em 2020, com a pandemia e as lojas da Via fechadas, a empresa implementou o Windows Virtual Desktop e manteve o trabalho e a comissão de cerca de 20 mil vendedores. A empresa também implementou uma série de ferramentas para análise de dados e também para o desenvolvimento de aplicativos. Empoderada com as tecnologias Microsoft, a Via realizou a Black Friday mais digital da sua história em 2020 e bateu recordes de venda. Música 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 Música